Agora eu sei o que quero enxergar Esse colorido não devia mais me enganar Porque a cor deforma quando a luz vem a brilhar E assim seu olho começo a decifrar E assim seu olho começo a decifrar Dá-me outra cor que não seja a do seu olhar Dá-me outro amor que venha pra me perpetuar Dá-me outra cor que não tenha o que eu quero enxergar Dá-me uma dor que sirva pra eu acordar Dá-me outra cor, dá-me um amor, dá-me uma dor Pelas esquinas que eu andei Nenhuma delas te encontrar Mas eu tô sempre por aqui Quando quiser é só chamar Andando reto sem destino Andando reto sem destino Andando reto sem destino Vivendo sempre do passado Não quero mais me desmentir Eu não vou mais te procurar 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 Eu não vou mais te procurar